Hoje, 6 de maio, nós do levante popular da juventude, juventude do campo e da cidade, escrachamos a senadora Ana Amélia Lemos. Ela é uma das maiores inimigas do povo brasileiro. Escrachamos a Ana Amélia porque ela é golpista. Ela é uma das principais apoiadoras e articuladoras do golpe em curso dentro do Senado. Além disso, também é porta-voz dos interesses do agronegócio e da bancada ruralista. O escracho é uma ferramenta que a gente utiliza para denunciar publicamente os nossos alvos. E, em específico, hoje a gente usou o escracho para denunciar a figura da Ana Amélia Lemos, que é uma senadora do PP, Partido Progressista. O seu papel é garantir os interesses da mídia golpista e da família Sirotsky, que deve mais de 6 milhões ao Estado. O método do escracho é rápido, a ideia é que ele seja rápido, uma coisa muito rápida, seja em minutos, em que um grupo chegue em frente ao alvo, ao local, e faça essa denúncia fazendo ações de pichação, ações com caráter um pouco mais discreto, que tem que ser discreto. Então, por isso que a gente utiliza a ferramenta do escracho e a gente não faz um ato público, porque daí a gente pode utilizar de outras ferramentas também nessa ação. A nossa intenção é radicalizar um pouco mais no processo da ação, que não nos permite fazer uma ação, num ato com um público grande. Não nos permite. Hoje, dia 6, é dia em que a Comissão Especial vota o processo de admissibilidade dentro do Senado. A Anamélia é uma das senadoras que compõe essa Comissão Especial. E o Partido Progressista, que é o partido dela, já tem uma orientação clara para os deputados, para os senadores, de votar sim pelo golpe. Então, nós escolhemos a data de hoje para fazer um escracho público da figura da Anamélia, que é uma senadora que se elegeu com voto dos trabalhadores do Rio Grande do Sul, depois de 20 anos trabalhando na TV, se utilizando da figura pública dela que foi construída, se lançou a vida pública como candidata e hoje defende os interesses do agronegócio e dos grandes veículos de comunicação no Brasil. A Anamélia é um papelão, vota no golpe e é contra a contratação. Coloquistas, muralistas e filhotes da ditadura não passarão!